E o Paulista, campeão da Bezinha! O Paulista de Jundiaí voltou a vencer o Colorado Caieiras e conquistou o título da Bezinha, a quinta divisão do Campeonato Paulista. Único gol da partida no Jaime Sintra foi contra, do zagueiro Michel, aos 12 do segundo tempo, olha aí. E o placar agregado foi 5x0 para o Paulista. Já havia vencido o primeiro jogo, placar de 4x0 no campo do Colorado e fez essa vitória no sábado 1x0. Então, no placar agregado, 5x0 para o Galo do Japi. Parabéns pelo título! Legítimo campeão, venceu de maneira correta jogando futebol, uma festa lindíssima, mais de 7 mil espectadores do Jaime Sintra. Só que eu tenho algo a dizer. O torcedor não pode ser tratado da maneira que foi tratado. O presidente da Federação Paulista demorou um tempo inteiro para entrar no estádio e a torcida também. Polícia Militar exagerou e a organização do evento pisou na bola. Mas a torcida do Paulista, parabéns!